Cuidados que você precisa ter com a barba Rapidinha do MHM Se você resolveu aderir ao visual barbado, vou passar uns cuidados fundamentais que você precisa ter com ela A higiene é um item fundamental para você manter sua barba estilosa Preocupe-se em lavar ela ao acordar, após as infeições e depois do sexo oral Uma dica também muito bacana é você usar shampoo e condicionador durante o banho Intercalando um dia sim, um dia não Você precisa de um kit básico para manter sua barba em casa Uma tesoura, um pente, uma máquina de barbear e uma boa gilete É com esses elementos que você vai dando um molde na barba entre uma ideia e outra à barbearia O que eu recomendo é que você limpe a região das bochechas, a parte do pescoço E com a tesourinha aparando um pelo e outro que sobra na sua barba Se você costuma ter um pelo encravado ou caspa na barba Que eu recomendo que você use o esfoliante um dia sim e um dia não Isso vai ajudar a não encravar os pelos e vai abrir os poros Como a barba tem os pelos mais grossos, ela normalmente fica mais ressecada Existem óleos próprios para você usar na região e ele vai dar mais maciez Ele vai hidratar a barba e ainda vai facilitar a você penteá-la O legal também é você sempre ter um pentezinho em mãos Para você poder dar uma forma na barba e manter ela com um visual legal E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu!